E aí, pessoal, tudo bem? Você confere na edição de amanhã do Diário Popular que medalhistas questionam desmatamentos na Praia do Laranjal. Empreendimento Amariles cortou árvores para abrir novas vias. Licenciamento concedido pela Secretaria de Qualidade Ambiental é questionado no Compam. Servidores de Segurança Pública vão às ruas contra o governo de Eduardo Leite. Entre as reivindicações estão o fim do atraso e parcelamento dos salários, o represamento das publicações das aposentadorias policiais e a garantia de direitos já conquistados. Funcionalismo mantém a greve suspensa até quinta-feira. Em assembleia na manhã desta terça-feira, na Câmara de Vereadores, os servidores optaram por voltar ao trabalho e fazer nova avaliação do movimento após a reunião com a prefeita Paula Mascarenhas. Nesta quarta-feira à tarde, a prefeita receberá uma comissão dos sindicatos dos municipais para discutir o atraso dos salários. Esses foram os destaques da edição de quarta-feira do Diário Popular. Fique ligado no nosso site e nas redes sociais e a gente volta amanhã com mais informação para você. Tchau, até mais!